Bom dia pra nós, família GOG, mais uma vez na rua. Oh, tá certo aqui o Fica a Dica de hoje. Ele vem trazer pra vocês exatamente essa cena da força de vontade, da motivação, do olhar pro futuro e falar assim, mano, o meu futuro é influenciado pelo meu hoje. Então, quando eu olho essa estrada toda, quando eu vejo esse sol, quando eu vejo o frio que a gente tá enfrentando pela manhã, e vários enfrentam pela manhã, de repente você já tá na rua, mas você também pode estar levantando agora, tomou um café da manhã há pouco. É preciso agradecer, mas é preciso saber que você, com suas atitudes, você vai fazer com que o futuro seja um pouco melhor, ou que continue a mesma coisa, ou que possa até piorar. Nesse momento, você tem que falar pra você e falar, mano, como eu quero influenciar no mundo, como eu quero influenciar na minha vida, como eu posso dar exemplos pros meus filhos, pra minha esposa, pra minha namorada, pro meu irmão, ou até pros moleque da quebrada. Mas GOG, pô, mano, você só fala dessas fitas, gente, é porque olha como é que o mundo tá, se as pessoas não mudam tanto, como é que eu posso mudar tanto o meu discurso? Eu venho há mais de 30 anos falando dessas fitas, e as pessoas parecem que não ouvem as fitas, mano. Vocês estão vendo aí, pô, sabe, as pessoas ainda estão se ligando todo dia em televisão pra ver as mesmas coisas e contar as mesmas histórias, sendo que a gente pode chegar e falar, mano, cara, hoje eu nem vi televisão, mas eu sei que ajudei um pouco na estrutura do mundo. Hoje eu peguei, fui numa quebrada, troquei uma ideia, sentei com os meninos que ninguém senta, os moleques até meio cabreiro, as meninas nem olhavam, mas daqui a pouco, saca, mano, as pessoas conseguiram perceber um pouco de coerência no que eu tava falando. Sabe, independente deles acreditarem que era verdade ou não, tinha coerência naquela minha fala. E aí eu olhei na bolinha dos olhos dos moleques, daqui a pouco os moleques começaram a falar, começaram a me olhar também. Isso é um avanço, e esse avanço da comunidade é algo que a gente tem que tentar todo dia. Tem muita gente que acorda cedo pro dia, mas não acorda nunca pra vida, não adianta também. De que adianta você todo dia acordar cedo, mas a sua vida não tem perspectiva, mano? Sabe? Tem muita gente nesse sono eterno, e isso é muito triste, porque viver faz parte da vida. Viver faz parte da vida. Não é só estar com vida, tem que viver a vida. E viver a vida, é transformar a vida em coisas mais prazerosas pra gente, pras pessoas em volta. Por isso que eu falo tanto em coletividade. Por isso que eu dou uma quinta-feira, saca? De tanta palavra pra vocês, é uma quinta-feira que eu tô trazendo, de muita reflexão. Chegam várias mensagens falando, poxa, Gorg, olha, mano, essa coisa tão simples que você falou, foi tão complexa pra mim, mano, ela me acordou de uma forma que foi um despertador. E o rap, o rapper, essa é despertador periférico. Eu sou um despertador periférico. Eu costumo dizer que eu sou um pescador de gente. Todo dia eu pesco gente. Mas é sem anzol, é com palavra. A linha direta é a bolinha do zóio. E o anzol é o coração verdadeiro, é a mensagem que te convence. Então, nessa quinta-feira, que o Fica a Dica traga, saca? Essa percepção e esse sentimento de que você é importante, mas que você pode ser muito mais importante ainda. A partir do momento que você não seja importante só pra você. Que você possa ser importante pra sua comunidade e pra todos aqueles que você ama, inclusive pra aqueles que você não ama e que você quer distante de você. Bom dia pra nós. Fica a Dica. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.